Meu nome é Marco Aurélio Vidal, eu entrei na Falcone em agosto de 2002 como trainee. Na época eu fui entrevistado ainda pelo professor Falcone, eu não tinha ideia do valor e do orgulho que eu teria desse momento, mas hoje quando eu me lembro, me sinto inclusive privilegiado. Eu tenho a Falcone como uma plataforma impulsionadora da minha vida pessoal e profissional. Na Falcone eu tive a oportunidade de conhecer diferentes empresas, diferentes setores, países e isso me levou a um crescimento, um desenvolvimento pessoal e profissional muito grande pela oportunidade de estabelecer uma rede com grandes executivos, com mentores, líderes, excepcionais dentro da companhia que nenhum MBA, nenhuma pós-graduação, te permite aprender, crescer e desenvolver como a Falcone me proporcionou essas oportunidades. Tem um ponto que eu aprendi com o professor Falcone, é a questão da humildade. Quanto maior o nosso conhecimento, quanto maior o nosso mundo, maior a nossa consciência do nosso desconhecimento, da nossa ignorância. Dentro dos conhecimentos e desenvolvimento que a gente tem ao longo da nossa carreira, tem um aprendizado muito importante para a vida empresarial que você não encontra as oportunidades e não muda o resultado em sala de conselho. As oportunidades, o jogo vira, é na operação. É necessário ir para a ponta, onde acontece, onde se opera o negócio, para que você entenda, de fato, da boca de quem faz, na mão de quem faz, quais são as oportunidades e como que você vai melhorar de verdade o negócio. Dentre as diversas lembranças que eu guardo com muito carinho, dos 13 anos de Falcone, sem dúvida alguma, os mais marcantes são os encontros anuais. São momentos de muita conexão com a empresa, com nossos colegas, com a liderança, a gente conhece cases, são momentos que, de fato, além daqueles que a gente vive na consultoria e nos permitem crescer no dia a dia, aqueles no encontro nos permitem enxergar sobre uma ótica mais estratégica. A nossa atuação, além de conhecimento, conexão com os colegas e de outras práticas de projeto, a gente sai diferente, a gente sai em outro patamar, renovado e mais conectado com a companhia, não tenho dúvidas disso. São inúmeras recordações prazerosas, gostosas, que a gente tem da Falcone, mas uma que eu não posso deixar de citar aqui, que é também onde eu conheci minha companheira de vida. Há 19 anos eu conheci a Silvia no projeto da Falcone, a gente não estava trabalhando no mesmo projeto, e a gente está junto até hoje, a gente formou uma família linda, são três filhotes que a gente tem, minha companheira de vida. Então, apesar da gente trabalhar muito, da gente se entregar muito, eu sei como é que é a vida de consultor, a gente também consegue equilibrar e encontrar momentos especiais dentro da Falcone. eventos de recém da Falcone. A gente também tem uma família linda, a gente tem uma família linda, uma família linda, eu sei como é que a gente está fazendo isso. Amém.